Salve, salve galera do canal Shadow Kabuki Games, acabamos de voltar aqui É, a gente acabou mesmo de concluir a missão de destruir as bênçãos, eu só apertei start, cortei a gravação e voltei aqui Porque pelo visto tá na hora da gente ser sequestrado pela primeira vez pela Fate E é dela contar um pouquinho da história dela pra gente E eu não queria deixar como fosse no mesmo vídeo passado pra não ficar tão grande Então, vamo que vamo, vou até soltar aqui do helicóptero E é isso aí Vamo aproveitar que a gente tá aqui E se a gente não for sequestrado A gente libera esse posto avançado Primeiro vamo tirar essa menina Que eu não quero ela Vou sair pra tomar um borbom Vou avançar Tô com alvas na mira Ó Tão pra ser sequestrado Muito fácil Também O que é isso? 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 Para de pegar a gente. Eu to vendo que eu to ficando bem local mesmo. Sai dai. Beleza. Vamo encher aqui a munição. Ta demorando ai. E vamo pra mais uma missão principal. Já que eles não tão sequestrando a gente. Vamo seguir as missões. Marina ta livre. Vamo. Vamo invadir mais esse acampamento que ta aqui perto. Ao invés de fazer uma missão dessa vez. Vamo. Vamo. Você precisa ver isso. Melhor jogo de todos. Tem que pegar a vó. Sabe ai. Vamo. Merda. Tô chapada. Eu também to. É nóis. Ou. Vamo. Vamo pegos. Vamo pegos ou não? Boas vindas, Adeinそうそうa. Vamo. Vamo pegues. Vamo pegues... Vamo pegues. Vamo peguesなので. Vamo pegues. Vamo pegues. Eu sei que já ouviu falar de mim Que sou mentirosa Manipuladora Que enveneno a mente das pessoas Bem, deixa eu te contar uma coisa Uma história diferente A verdade Você é a traficante deles, mas acho que eu não sei Havia uma mulher jovem Rechaçada por sua comunidade Maltratada por seus amigos Abusada por sua família Ela recorreu a uma agulha por ajuda Estava sozinha Queria morrer Senta muito criança, não é com drogas que você vai resolver a situação Lhe deu esperança E confiança O pai lhe mostrou quão especial ela era Como ela era cheia de amor e vida Deu a ela uma nova família Uma que a aceitava como ela era A jovem já não queria mais morrer Ela havia recebido um propósito Um dia o pai trouxe ela pra cá Ele perguntou se ela tinha fé nele Perguntou se ela estava disposta a morrer por ele A jovem que queria muito viver Obviamente ficou assustada O pai disse pra ela que esse era o seu teste Ele teria fé nela Se ela tivesse fé nele Então ela fechou seus olhos E saltou O pai manteve a palavra O caminho para o Éden É nítido àqueles que têm fé Caminhe Suicídio Suicídio não vai junto agora Você precisa ter fé Liberte-se Deixa sua fé ser seu guia Salte Aceite Aceite a palavra do pai em seu coração Nossa Eu te darei um propósito Farei você se libertar Será que a gente morreu? Será que a gente morreu? Caiu na água? Será que a gente morreu? Será que a gente morreu? Já era ela? Você se sente diferente? Com mais vida? O primeiro passo é sempre o mais difícil Mas todos nós temos fé em você Siga a peregrinação Trilhe o caminho Nos veremos em breve Enfim Enfim Isso a mena é muito louca Então vamos aqui próximo do pátio Então Deixar agora Vamos fazer Aquela Local que a gente invade Vamos deixar pra lá E na próxima E na próxima gameplay A gente Vai fazer essa missão principal daqui Que tá mais próximo Aparentemente Consegui um caminhão pelo menos Então Curtam Compartilhem Se inscrevam E até a próxima gameplay Pessoal A gente é no Kabuki Games É isso aí Fomos sequestrados pela primeira vez Pela Fade Então Até mais